Eu sempre comento que eu não sou bom nesses momentos de falar principalmente com tantas pessoas importantes aqui ao nosso redor, mas pode ter certeza, minha linda, que foi tudo no fundo do coração. Além, quem diria que através de algumas curtidas nas redes sociais iria nascer esse grande amor? Ao seu lado eu descobri o que é amar e eu tenho sorte de todos os dias poder acordar do seu lado. Também aprendi com você a ser uma pessoa melhor, a amadurecer, a ouvir e deixar muitas coisas de lado. E é isso, também faz parte de ouvir a noite. Juntos conquistamos o mundo, nossos sonhos, nossos objetivos, mas ainda é só o começo. Tenho certeza que vamos bem mais longe. Como eu tinha medo desse momento, você sabe, mas agradeço a Deus por ter você e quero estar ao seu lado até o meu último suscrito. Obrigado por tudo, meu amor. Te amo mais. Obrigado. 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 Obrigado.